Fala galera do YouTube, beleza? Meu nome é Nicola Sanchez e esse é o canal NIC 1.0. Esse vídeo é pra contar a vocês um pouco mais sobre a minha vida, só que em forma de fatos. Como se isso fosse mudar a vida de algum inscrito meu e algum telespectador. Não vai mudar? Não vai. Mas mesmo assim eu quero gravar. Primeiro fato, eu sou um ator mirim. Já vamos começar por aí. Segundo fato, eu sou muito viciada em lego. Terceiro fato, eu tenho um problema na cabeça. Porque eu falo umas coisas, eu faço umas coisas assim que não tem nada a ver com a situação. Só visão. Quarto fato, esse ano eu estou fazendo um curso de cinema aqui na Hollywood. Fica aqui em Curitiba. Recomendo que vocês venham aqui. Quinto fato, eu adoro atuar. Tudo bem, comecei esse ano passado, mas... Um ano já é o bastante pra gente gostar de alguma coisa. Sexto fato, eu já fiz o piloto de um seriado. Já fiz também um curta-metragem chamado Hidrólise. Vai sair, eu acho que em maio, se não me engano, 4 de maio. Também fiz uma propaganda pro Grácia. Tudo bem, só apareceu um segundo, mas... Tanto faz. Também fiz duas peças de teatro, uma minissérie e... Acho que é isso. O sétimo fato... Deixa eu lembrar... Ah, eu tenho uma cicatriz aqui na boca. Não sei se dá pra ver muito bem. Uma bolinha aqui e um risquinho aqui. Daí vocês devem estar se perguntando. Ah, Nicolas, como você conseguiu essa cicatriz? Foi um beijo do cachorro da minha avó. Fui dar um beijo e ele retribuiu. Me marcou. Nossa. O que eu tô fazendo da minha vida, Deus? Por quê? Nono fato. Eu adoro assistir youtubers. Tipo... São tantos que eu nem sei dizer quantos. Ou quais. E, pra finalizar, o décimo fato. Acho cachorrinhos muito fofos. E aí, gostaram? Se vocês gostaram, dê um like. Se inscrevam e até o próximo vídeo.